Desacreditou, ladrão, essa foi a pior coisa que cê fez na sua vida Cuidado com quem você desverece, pois é o teste onde se conhece quem corre certo na subida Para que tá feio, de onde veio eu nunca fui Cês querem pagar de quebra, não é que é vaso ruim Rompendo várias regras na revolta que só flui Piso fofo nessas merda, vê se o cash nós possui Noroeste side, tv site, conectividade, tamo pronto para o fight Vai, vai, vai Eu quero, não quero, vai É isso, rapazia Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip, hip, hip Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip, hip, hip Olha como eu chego e brinco com o tom, cê não consegue meu tom, é infinito É Ribeiro, Everton, Ribeiro, eu tô ligeiro, te mantro então Agora sua viagem é de cruzeiro, sabe porquê? Mano, cê tá por um fio, viagem de cruzeiro lá de um grêmio, estudantil Que cê não faz, assim eu vou chegando E minha rima agora eu sempre tô improvisando Por isso agora meu rap não é campense, te mato Não ganha nem com o advogado lá do Fluminense, irmão Assim eu vou chegando, sabe porquê? Eu tô improvisando, sabe porquê então? Agora eu esculacho, te mato tipo Corinthians, é a âncora De água pra baixo Mata ele, Ribeiro! Falou de Fluminense, eu chego na sessão Você é gordo, pra você passar só com um tapetão Aê, vai se fuder, gordão Cê tá ligado, meu mano, que eu chego na improvisação Falou de Grêmio, não faço intercalada Porque quando Grêmio joga, deixa intercalada Aê, vem se pegar essa Porque cê tá ligado, meu mano, rimando aqui você dispersa Aê, meu mano, na moral Você tá ligado, meu mano, porque sua rima é fudida Falou de Grêmio, estudantil Só que cê queria fazer o papel só pra aumentar as comidas Vamos lá Barulho para as rimas do Mota Ribeiro De comércio, filho Puxa a vibe, puxa a vibe Demorou Cê não entendeu Eu te explico a rima aqui sem recheio Foi no Grêmio, estudantil Pra aumentar o tempo do recreio Pegou pra fazer umas propostas Só que você tá ligado que você é um bosta Irmão, agora eu vou ter que te atacar Cê sabe, meu maninho, que eu faço pão insano Mano, porque na rima agora Cê tá ligado que eu já vou te quebrando Porque você tá ligado Eu falei até de Grêmio, estudantil Só que cê tá ligado, eu rima até no tema Meu mano, é Grêmio Só que não é Milan Te ganham de carro até em Siena Na cidade da Itália Porque você é cuzão Só um Fox pra caber esse gordão Mano, não é de Siena Então agora eu me aproximo Porque Siena rima Eu sempre chego e extermino Coisa que cê não faz Agora você é menino Não é Siena Eu te mato atropelando com Gran Torino Coisa que cê não faz aí, ô irmão Porque agora da batalha Não tem o diploma E na batalha falou de intercalada Na improvisação Porque eu sei que quem tem boca Logo vai a Roma E já que fala da Série A Então uma rima boa Mano, manda logo Série A Então agora bom Você é Série A Se começar, se chegar na rima E sempre improvisar Terceiro 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 Jesus amado Não, tá tirando Obrigado quem gritou terceiro aí Certo, mano? Mas é isso Barulho para as irmãs do Ribeiro Mota É isso, porra Então, galerinha Vamos puxar o terceiro Não vamos deixar a vibe cair, não Que é que é terceiro round Muito louco Grita Sangue Sangue Mas eu faço a minha rima O produto é bruto Também interno Te mato porque na batalha Não passa de um palermo O palermo é de Série A Não consegue pra chegar Minha rima te enche de bala Só que demorou Não é de bala Sua rima é de internet Cê tá ligado Vem com esse flowzinho chiclete Aí não dá Cê tá ligado Não é look Aí eu tô com o Nargui Ele sempre me pede os push Mas cê não consegue Vai na ideia Flowzinho chiclete Pra grudar na mente da plateia Coisa que cê não faz Então só pra chegar é o fim Porque meu flow cê copia Igualzinho Cala sua boca no improvisado É na mente Só que na rua Você é pisado Aê Vem se não pega Na moral Vou te explicar Só mil e anos Pra você se degradar É pra eu me degradar Tudo bem E agora eu chego Mostrando que eu sempre tô além Mil anos pra degradar Tudo bem Pois é A batalha cê não ganha de mim Mil anos eu tô de pé Aê 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 Eu até falei de chiclete Na rima não estigue Esse é o gordão Fogo big big Aê Vai se fuder gordão Cê tá ligado irmão Que eu te mato em cima Aqui dessa sessão Mas cê não consegue na rima Não agita Não é big big É baba de bruxa Ou criptonita Coisa que cê não faz A rima agora é sola Te mato que no chiclete Hoje cê quer ir pra bola Aê Aê É que bruitonita Demorou Eu te bato bem Só que eu não sou o super homem Eu sou o Batman Aê Cê tá ligado mano Já perdeu Bateu de frente comigo Agora já se fudeu Nossa Aê Palmas nessa batalha Rapazinha Vamos lá Barulho para as rimas do Mota Ribeiro Mota próxima fase